O mercado escolheu as melhores ações para comprar em outubro, realmente são ótimas empresas, a gente vai conferir quais são, e tem uma chuva de dividendos por vir aí, elas devem anunciar fortes dividendos em breve. Já deixa o like no vídeo, vocês têm esquecido o like, e considere também se inscrever no canal ativando o sino para você não perder os vídeos. Aqui estão as 5 ações mais votadas, a gente vai ver a votação, então essas são as 5 ações mais indicadas pelas corretoras, quando a gente vai ver aqui o número de votação, a Vale foi mais indicada por 12 corretoras, a Vivo em segundo lugar com 10, Banco do Brasil com 9, Petrobras com 9, BB Seguridade com 9, e aqui um pouquinho atrás o Itaú com 8. Vale, e quando a gente fala da Vale temos duas questões, a própria empresa e a China, a China é aquela dúvida no cenário imobiliário, o valor do minério de ferro, aquela dúvida toda, vai crescer ou não vai, todo mundo esperando que ela vá tentar pelo menos chegar próximo dos 5%, eu acredito que sim, o minério de ferro vai oscilando, embora ele não está mais caindo, ele está ali oscilando num range já meio que num zigue-zague ali, então tem a questão da China, mas tem a questão da Vale também, e a Vale aí eu não tenho a menor dúvida, ela sim, teve algumas questões aí de produção, o desempenho operacional segundo a própria BTG deve melhorar daqui pra frente, com isso deve ajudar as cotações da empresa, além do operacional que já deve melhorar no segundo semestre, nós temos a questão de longuíssimo prazo, que às vezes parece que o mercado está ignorando, que é o minério de qualidade da Vale, o foco aqui, que ela vai focando muito nessa questão da qualidade, vai dar prêmios maiores pra elas no futuro, tem a questão do cobre, do níquel, transição energética, enfim, longuíssimo prazo é espetacular, o curto prazo se dá ruído na produção, eu não me preocupo, porque eu sei que ela vai aqui continuar evoluindo, mas os ruídos podem acontecer realmente, então é mais aqui, questão com a empresa não tenho dúvida nenhuma, e a China a gente vai acompanhando ali, tá? tá relativamente aqui estável, uma bagunça estável, vamos assim dizer, né? então a gente pode ver aqui o resultado da Vale caindo aqui nos últimos trimestres, principalmente por conta do ferro, que deu uma alta explosiva num período aqui anterior, e também por conta de alguns ruídos operacionais, né? isso aqui acaba pressionando, né? lucro caindo, cotação vai caindo, e aí o mercado, às vezes, falta ter uma visão um pouquinho mais de longo alcance, sorte nossa, porque aí surge as oportunidades, né? então a gente vê que realmente o melhor de ferro chegou a preços malucos aqui, de duzentos e tantos dólares, né? isso aqui acabou levando as cotações da Vale também a muito alta, e aí o mercado, às vezes, fica mais animado do que deveria também com a Vale, então existe um exagero pra cima, e um exagero pra baixo também o melhor de ferro agora, ele tá oscilando, ele tá oscilando aqui num range que parece já meio que um padrão de que ele não vai ficar abaixo disso, mesmo com a China ali tendo alguns probleminhas, mas ainda assim a gente sempre tem um pouco de dúvida, né? e aí quando a gente fala aqui das cotações da Vale, ela vem nessa queda forte, chegou a preços muito interessantes aqui, descontando dividendos, né? 60 e pouquinhos aqui, hoje ela tá aqui a 66 e 80, até um ponto aqui que ela de vez em quando bate, tem uma dificuldadezinha pra passar vamos ver a próxima semana se ela passa ou volta a recuar, né? eu sempre acabo comprando a Vale abaixo de 70, de forma protegida com opções, então sempre quando eu compro e a Vale cai, eu vou e utilizo essa minha proteção pra poder recomprar a Vale ainda mais barato, essa minha proteção é sempre gratuita, porque eu limito aqui a minha alta na Vale, ao mesmo tempo que eu também reprogramo uma compra futura, enfim, com a ação caindo, eu não só utilizo a minha trava, como eu elimino aqui esse meu limite de alta, então nesse momento eu tô praticamente aqui ilimitado de alta na Vale, estou praticamente 100% protegido aqui de quedas da Vale, sem custo nenhum, tá? Porque ao longo do tempo essa operação aqui foi ficando gratuita, então tem um PM muito bom na Vale eu consegui baixar o meu PM utilizando essas opções, forçar eu a acertar o fundo, né? Porque nem sempre a gente acerta mas com as opções eu acabei forçando esse acerto nos fundos dos preços e foi assim que eu fui operando com a Vale, tá? Lembrando que se você quer saber como operar com opções link na descrição do vídeo, nos comentários fixados do meu curso de opções eu te ensino do zero como fazer um dividendo sintético, como fazer essa proteção aqui como eu tenho feito com a Vale, tá? Vale muito a pena e aí falando então dos dividendos da Vale, nós temos a empresa aqui que deve anunciar dividendos exatamente lá pra dezembro, talvez ela anuncie um pouco antes, mas o dividendo tem ali a data com em dezembro em termos de dividendo, a gente tem aqui a BTG esperando 12% de dividendos pra esse ano e pra 2024 11,3%, mas como as projeções do minério de ferro até tem aumentado a gente pode até esperar, vamos arredondar aqui, 12% então 12% de dividendo na Vale pra 2023 e 2024 então daqui a pouco a gente mostra a tabelinha ali com as 5 empresas o preço justo pra elas segundo o mercado e os dividendos previstos mas vamos continuar aqui então com a Vivo primeiro então a gente tem aqui a Vivo que veio com os resultados alinhados com as expectativas do Consenso recentemente boas tendências pras receitas novas, que liga-se de passagem, é a mais importante pra empresa, né? tem aqui a melhoria no ar, a receita média aqui por usuário a empresa segue naquela questão de reduzir os custos, foco no core business, né? é um trabalho aí que vai levando um tempo e ela costuma ser boa pagadora de dividendos o Santander vê ela como top pick no setor de telecomunicações e ela teve aqui a aprovação, né? do redução de capital em 5 bilhões, 7% do valor do mercado o que pode facilitar aqui a empresa a pagar ainda mais dividendos, né? a Vivo deve anunciar dividendos para o mês de dezembro, provavelmente ela tem aqui um lucro que a gente vê que não tá saindo muito do lugar mas a expectativa, se ela continuar fazendo esses trabalhos todos que ela vem fazendo é voltar a crescer, mas é um setor um pouco complicado aqui na minha opinião embora pague bons dividendos normalmente, né? ela sempre foi boa pagadora de dividendos a gente vê que ela está sendo negociada a um PVP de 1,09 e um valor de 10% de grana aqui com 12% de margem, né? quando a gente olha aqui as cotações ela teve uma alta no último ano de 18,2% a alta aqui desde abril em diante aqui me faz achar ela não um preço tão legal assim a gente já vai ver o preço do mercado daqui a pouco e agora vamos para o Banco do Brasil que segundo o Bradesco BB, ela está barata demais para ser ignorada então o Banco do Brasil, segundo aqui o Bradesco é uma fortaleza de valuation negociada com desconto de 16% e 39% os níveis históricos de PVP e UPL a ação foi então elevada de neutra para compra isso aqui até ajudou a animar o mercado a gente viu que o Banco do Brasil deu uma alta aí nessa sexta-feira com a recomendação do Bradesco numa recomendação de banco o pessoal sempre costuma a dar uma importância, né? então o Bradesco espera o lucro da empresa subindo 10% e o ROE, interessantíssimo, é entre 20% e 21% para 2024 e 2025 ela aumentou também a estimativa de lucro em 7% e 11% respectivamente na esteira da melhor receita de líquida de juros aqui em meio ao crescimento mais acelerado do banco então o Banco do Brasil subiu 36% no último ano se pegar aqui do fundo foi maior ainda alta, né? mas nos últimos meses ela vem num zigue-zague por que ela vem nesse zigue-zague? porque é normal, uma ação renda variável depois de subir muito costuma ter um período de lateralização até embarcar ou numa nova alta ou de repente não quer a questão do Banco do Brasil é mais provável altas, né? então exatamente por conta disso eu estou aqui em algum momento para comprar o Banco do Brasil mas como eu estou olhando outras empresas eu estou aqui sendo bastante exigente tentando comprar uns R$42 aproximadamente o que eu acho que pode até ser difícil, né? o fato é que sempre que ela bate aqui em torno de R$41,50 eu vendo muitas puts recentemente acabei vendendo uma aqui que lá já vai aí se desvalorizando ou seja, eu vou ganhando o prêmio dessas puts então está aqui o do Banco do Brasil as que eu vendi para esse mês eu já até zerei porque estava valendo muito pouco e vendi uma apenas ainda nesse momento para o mês seguinte mas ela acabou subindo logo na sequência e aí eu só fiquei com essa aqui que já valorizou vendi a R$52,00 agora vale R$32,00 ou seja, para eu recomprar isso aqui e zerar esse menos R$100,00 virar zero, né? eu já teria um lucro nesse momento só que eu vou deixar aí até que ela vire pó, né? é um compromisso de comprar lá R$44,00 e poucos aí e beber seguridade é outra ação que eu venho vendendo muitas puts todos os meses aqui, ó para esse mês vai tudo aí provavelmente virar pó é uma ação que eu estava aí já há vários meses vendendo ganhando esse dinheiro adicional aqui esse prêmio adicional com opções, né? um compromisso de comprar ação no futuro caso ela caísse mais não foi o que aconteceu mas voltando aqui ao Banco do Brasil na questão dos dividendos como a gente já sabe as datas do dividendo tudo bonitinho eu só preciso saber o quanto que falta ela pagar então eu contei aqui tudo o que ela já anunciou nesse ano eu vejo o que falta anunciar e lá na minha planilha de dividendos para quem é membro do canal eu tenho lá o dividendo previsto para o Banco do Brasil que é em R$4,89 se a gente descontar aqui o que ela já pagou que foi R$2,62 então faltaria ela pagar R$2,27 nesses próximos três anúncios aqui ou seja, muito provavelmente ela deve pagar entre R$1,40 e R$1,50 no mês de novembro nesses dois anúncios aqui deve totalizar essa faixa de valor aqui e aí tem o complementar lá no mês de fevereiro, tá? daqui a pouco a gente vê todas as empresas aqui os dividendos, tá? então o Banco do Brasil já está desde 2020 aí com uma alta infinita nos lucros nada mais justo que a cotação siga essa alta infinita e é o que vem acontecendo e ainda tem um desconto porque nós vimos ali que o PL e o PVP dela estão baratos com uma margem aqui pelo valor de 13 de graça com uma margem de 143% BB Seguridade as seguradoras elas tendem a ser um setor muito resistente, tá? porque ela tem aqui um ambiente econômico bom o operacional melhorando e quando o ambiente econômico vai ruim a Selic aumenta muito o resultado financeiro tende a compensar um pouco disso o que aconteceu com as seguradoras em 2020 e 2021 foi muito atípico porque nós tínhamos um ambiente que não estava tão bom por conta da pandemia tivemos um resultado financeiro que não estava tão bom também porque estava com a taxa de juros em muitos momentos ali em baixa e ao mesmo tempo nós tínhamos sinestralidades atípicas então por isso que as seguradoras ficaram tão baratas agora elas vão voltar para o seu normal que é o que? elas estão indo bem aqui no operacional tendem até de repente a continuar melhorando ainda mais com a Selic caindo mas obviamente o resultado financeiro vai dar uma pioradinha porque o ambiente vai ficar aqui um pouco melhor com a queda da taxa de juros então a BB Seguridade teve aquele momento super atípico cotações muito baratas ela veio subindo muito nesse momento até cheguei a realizar a venda aqui não que a ação fosse ruim eu falei inúmeras vezes uma ação excelente mas eu precisava aportar em outras ações que estavam de graça ali naquele momento tivemos Petrolíferos tivemos N ações ali naquele momento específico e eu precisava fazer isso e também eu já tinha a BB Seguridade via Banco do Brasil e a própria Caixa Seguridade que é um case parecido enfim minha ideia era voltar para a BB Seguridade venho vendendo putz desde que ela foi caindo aqui só que sempre foi muitas vezes aqui batendo na trave e aí a ação agora começa retomada e ainda é uma ótima empresa não descarta inclusive eu acabar comprando em algum momento é que sempre tem alguma ação que a gente está demais de olho ali no meu caso aqui só para citar de exemplo tínhamos outro dia ali a Vale agora nós temos a Transição Paulista e também a própria Cozã então volta e meia tem alguma aqui mas eu não tiro ela do radar não mesmo mantendo Banco do Brasil não descarta ter a BB Seguridade que é um case bastante estável e bom pagador de dividendos um case um pouco específico aqui da BB Seguridade é a silencialidade agrícola que também a gente tem que ficar de olho ali no água pode dar ruim agora deu até tranquilo nesse ano que ajudou também a sua operacional a melhorar bastante o resultado financeiro também está forte tende a diminuir um pouco aqui mas a empresa ainda tende a ter bons resultados nas duas frentes ela vem aqui nas suas operacionais a gente vê que ela mandou a vida indo muito bem o rural que é muito forte da empresa indo muito forte novamente julho foi fortíssimo prestamista também indo muito bem residencial e habitacional também nós só temos dois meses faltou o último para fechar o mês e aí nós temos aqui a previdência subindo bastante nas reservas acumuladas e também aqui a capitalização então a empresa está indo bem aqui no operacional então aqui está nossa tabelinha das cinco ações mais indicadas pelas corretoras eu não vou comentar da Petrobras porque eu já falei no vídeo de ontem dá uma checadinha lá eu só complementei aqui com o upsagem o preço justo que as corretoras estão colocando e eu ainda acho que poderia ter uma margem melhor é que aqui tem um risco eles estão talvez especificando risco aqui nos preços enfim uma margem aqui de 14,6% na Petrobras e um dividendo que vai ficar entre 15% e 21% no próximo ano é natural uma empresa petrolífera não ter uma previsibilidade precisa nos dividendos mas é um ótimo dividendo uma boa empresa que tem um pouquinho do risco político mas está bem amenizado conforme eu disse ontem acaba seguindo muito o preço do petróleo caso não haja mudança nesse cenário político na sequência nós temos a Vivo que foi inclusive a segunda mais indicada do mês com dividendos para dezembro um upside de 13,6% e um dividendo entre mais ou menos aproximadamente 6,7% no ano exercício segundo aqui a minha opinião tendo aquela possibilidade de dividendos maiores conforme a mudança que eu já comentei na parte que eu comentei da Vivo na sequência nós temos também o Banco do Brasil na quarta posição aqui com os dividendos que devem ser anunciados em novembro preço justo aqui que dá uma margem de quase 30% e um dividend yield de 10% e falta o Banco do Brasil pagar 4,6% de dividendo até ali o começo do ano que vem conforme nós já vimos enquanto a BB Seguridade que levou os mesmos votos de Petrobras e Banco do Brasil tem o anúncio de dividendos a ser feito lá para fevereiro o preço justo dela dá uma margem de 19,5% e um dividend yield de 11% faltam ela pagar então na minhas contas 6% que deve ser anunciado então em fevereiro e aí a grande campeã a Vale que deve anunciar dividendos em dezembro tem um preço justo com uma margem de 33,1% e como nós vemos ali a BTG falando deve ter um dividendo em torno de 12% ali em 2003 2004 uma ótima empresa também enfim são ótimas empresas as 5% mas eu particularmente acabo gostando mais das Vale BB Seguridade e Banco do Brasil embora não tenha BB Seguridade nesse momento são 3 empresas aqui que dá para levar para o longo prazo tranquilamente na minha opinião não é recomendação deixa o like no vídeo e comenta qual dessas 5 empresas você mais gosta um abraço e até o próximo valeu